O homem, identificado como Antônio Bueno Machado, de 75 anos, morreu atropelado por volta das 5 horas da manhã deste sábado, na rodovia PR-280, entre Clevelândia e Palmas. A vítima estava nesta bicicleta, que foi atingida por este caminhão Volkswagen 32-220, com placas de pato branco, conduzido por Diogo Elias Pinol, de 32 anos. O corpo de Antônio Bueno foi removido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. As causas oficiais do acidente deverão ser apuradas por autoridades competentes.